Fala jovem, tudo bem? Cara, eu sou o Eli e sejam bem-vindos a mais um programa Fala jovem E hoje o nosso entrevistado é mais um Cria da Quebrada Então pra começar aqui esse bate-papo A primeira pergunta aqui pro nosso mano Cara, MC Hugo Mano, conta um pouco da sua trajetória aí Como é que você chegou até a Music Fun Como é que os caras abraçaram a sua caminhada, entendeu? Conta um pouco pra nós, irmão Então, foi por conta do meu pai, o Alex, né? Meu empresário Ele já conhecia os meninos da Music Fun Já por um tempo Aí por um dia, assim, né? Ele veio comentar de mim sobre o dono da produtora Aí hoje nós tá aí lançando uns projetos massa aí Sobre a Music Fun Bom, o MC Hugo É só mais um de vários MCs aqui da Quebrada Que são pessoal que tem talento, entendeu? Mas são poucos que conseguem chegar e tem uma oportunidade Tem nesse mundo do funk Geralmente que tá sempre em destaque É a ostentação E também tem o trap que tá crescendo muito Mas a gente vê nas suas letras aí Que você ainda tem dado bastante atenção aí pro funk consciente O que que leva você a continuar escrevendo o funk consciente? Ah, são as verdades da vida, né? O caminho difícil que a vida dá Os caminhos bons que a vida dá também Eu gosto de falar muito disso pra motivar, assim, a pessoa que tá naqueles momentos difíceis Que não tá conseguindo encontrar uma resposta que tá procurando a ser adequada Cara, diante disso, a gente tem várias relíquias no funk aí Tem os pessoal das antigas E tem a molecada que tá chegando pesadão aí Pra você, cara, quem é que te inspirou e continua te inspirando E quem sabe também o seu sonho de fazer um feat com esse cara Que você acha que é um dos mais fodas? Pra mim, eu me inspiro muito, desde o menor mesmo, no da Leste No eterno, no rei do funk, né? Como não... é como tem outros também rei do funk Mas pra mim, um mesmo é o MC da Leste Que vem com muitas verdades E agora, assim, esse legal de cantar junto Eu meio que separo Como o grande CBzinho aí Da música aí, Desilusão aí Um sonho, né? Gravar com ele e tá ligado Espero que vire realidade E, rapaziada, como vocês viram Foi um grande bate-papo aqui com o MC Hugo E aí, MC Hugo, como é que o pessoal faz Poder te encontrar, te contactar, entendeu? Suas redes sociais Quais são suas considerações finais, irmão? Então, pra estar me procurando É só entrar lá no Insta e pesquisar MC Hugo Que vocês vão estar atentos sobre todos os trabalhos Então, rapaziada Como vocês viram aí, a história do MC Hugo É só mais uma inspiração aí pra molecada Que pensa em desistir da carreira de funk Porque acha que as grandes gravadoras não dão oportunidade A music e funk tá mostrando Que esse sonho pode acontecer sim Então, rapaziada Chegamos ao fim de mais um programa Fala Jovem A gente entrevistou aqui o nosso mano O MC Hugo E semana que vem Eu vou dar mais um spoiler, vai Eu acho que o diretor vai deixar Vai liberar A gente vai estar trazendo um cara aí Que tem um hit estourado aí E semana que vem A gente tá batendo esse papo com ele aí Então aguardem Mas antes disso aí, ó Vai, se inscreve no canal aí, mano Ativa as notificações E quem sabe também Você que vai querer ser membro do canal E aí 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 E aí